O que é a oração? Qual for que seja essa oração Não podemos nos acabar a nossa oração Antes de pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala Nos libertar de quatro coisas Dentre essas quatro coisas É o castigo do fogo infernal Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado do Corão Eu vos adverti acerca do fogo Aquele fogo que vai devorar Um fogo devorador Consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal Hadith de Sayyidina Nauman ibn Bashir Radiallahu ta'ala anhu wa arda Em que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Subiu no púlpito um dia E começou a dizer para os seus companheiros Andar tu com o nar Andar tu com o nar Andar tu com o nar Advirto a vocês contra o fogo do inferno Advirto a vocês contra o fogo do inferno Advirto a vocês contra o fogo do inferno Disse Sayyidina Nauman ibn Bashir O profeta sallallahu alayhi wa sallam Continuava a divertir as pessoas Sobre o perigo do fogo do inferno Até as pessoas que estavam no mercado Na praça Escutavam a voz do nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Andar tu com o nar Andar tu com o nar Advirto a vocês se absterem De todas as ações que vos levam ao fogo Advirto a vocês a terem atitudes Que levam ao fogo do inferno O fogo do inferno Meus queridos e amados irmãos Disse Sayyidina Nauman ibn Mas'ud Radiallahu ta'ala anhu wa arda Tabaraka alladhi ja'ala Li ahalinnari minannari thiaba Glorificado Altíssimo seja Aquele que criou para os residentes do fogo do inferno Ropa do fogo do inferno As pessoas que irão residir no fogo do inferno A sua roupa é de fogo A sua bebida é de fogo O seu respirar é de fogo Tudo é de fogo Consta num outro hadith Autenticado por Cheikh Albani O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Deixe Loukana fi masjidihada Si existisse dentro desa nosa mesquita Aquina minha mesquita Em Medina Loukana fi masjidihada Si existisse dentro desta mesquita Miat e alfa Miat e alfa Au yazidun Cem mil homens Ou mais que isso Waka'ana rajulun wahid min ahalinnar E só existir dentro da mesquita Um único homem Dentro dos homens do fogo do inferno Fatanafas Só por ele ter respirado Que Maria Todos vocês Sente tal mil E mais alguma coisa Que Maria Toda mesquita Somente por ele ter respirado O que significa Meus queridos e amados irmãos Fogo do inferno Nós não brincamos Com o fogo do dunia Não podemos brincar Também com o fogo do akhira Aquele que é fogo O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Diz Naru kum hadhi Lati tuqidun O fogo que vocês Cozinham com ele O fogo que vocês Esse fogo doméstico Juz in wahida Somente é uma pequena parte Distinta pedaços Do fogo do inferno Os companheiros De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Disseram Ya Rasulullah Wallahi Laukana Hala kafia Juro por Allah Se o fogo do inferno Fosse como o fogo Do dunia Seria suficiente Para nos queimar Escutar bem Este hadith Este hadith Foi narrado Por Imam Muhammad Ibn Hanbal Também foi narrado Por Imam Muslim Hadith De Sayyidina Abu Huraira Radiyallahu ta'ala Anhu wa arda Escutar bem Este hadith Implementar Implementar Lá em casa Sayyidina Abu Huraira Radiyallahu ta'ala Anhu wa arda Ele disse Lama unzilat Hathihil aya Quando Allah Revelou Este versículo Wa andir Ashirata Kal akrabin Wa andir Adumeista Adverte Ashirata Kal akrabina Os teus Familiares Próximos Advertir Sobre o castigo Do fogo Do inferno Em casa Advertir As crianças Advertir As pessoas Mais próximas De ti O que o profeta Muhammad Sallallahu Fez Da'a Kuraisha Ele chamou Todo o povo Kuraisha Juntou Todo o povo Kuraisha E começou a dizer Ya Bani Kab O povo de Kab O filhos de Kab Eu advirto a vocês Contra o fogo do inferno Chamou Ya Bani Murra bin Kab O filhos de Murra bin Kab Advirto a vocês Contra o fogo do inferno Ya Abdi Shams O vocês Filhos de Abdi Shams Contra o fogo do inferno Cuidado Até chegar na sua filha Querida e amada Fátima Disse para ele Ya Fátima Binto Muhammad O minha filha Filha de Muhammad Sallallahu Cuidado Cuidado Não te levas Para o fogo do inferno Eu não poderei fazer Nada perante Allah Para te proteger Se você não tiver Boas ações O que significa Numa outra Naração Ele disse Para sua filha Fátima Muito querida Disse a Fátima Saline Pensa-me Qualquer coisa Do mundo Que você quiser Dinheiro Minha filha Eu vou te dar Tudo o que você quiser Seiba se você não tiver ações Não tiver obras Você não há de ter Eu não vou poder te proteger Perante Allah Salallahu alaihi wa sallam Advertindo a nossa família Advertindo para todos nós Chegarem em casa Em casa Hora de salate Está na hora de salate Está a televisão ligada Advertir Família Cuidado minha família Cuidado Não entregar A sua filha Pessoa Que vai lhe desviar Não entregar Não se meter Em lugares Que vão desviar Do fogo Do inferno Este último Hadice É muito importante Consta nos nossos Livros da Sunna Um certo homem Queria comprar Um servo Ele foi até O mercado Quando chegou No mercado Ele disse Eu quero comprar Um servo Um escravo Alguém para trabalhar Para mim lá em casa E No mercado Existiam milhares E ele escolheu um E quando comprou Aquele outro servo Aquele servo disse Você comprou a mim No meio de milhares De pessoas Para eu ser teu servo Mas eu tenho condições E aquele disse Quais são as tuas condições Isso é a primeira condição Você me dá Todo o trabalho Durante o dia Mas não me dá Nenhum trabalho Durante a noite Durante o dia Eu posso trabalhar O que você quiser Mas a noite Não me dá trabalho Que ele disse Estava aceito A outra Ele disse Na sua casa Ou qualquer lugar Que eu for morar Procure um lugar Que as pessoas Desprezam Lugar de lixo Onde ninguém chega lá Porque tem lixo Você dá a mim Esse lugar Tudo bem Quando chegaram em casa Ele disse Aqui é nossa casa Onde você vai trabalhar Trabalha aqui Esta é a nossa porção Isto tudo Mas o local Que você me pediu Aqui tem vários locais Bonitos Bem estáveis Agora você quer Um local de lixo Diz Local onde ninguém Pode chegar E ele disse Tem um lugar Ali Onde a gente Guarda lixo E se você quiser Vai lá ver Ele foi ver Era um lugar Quase imundo Cheio de sujidade E o homem chegou lá O servo Limpou aquele local E fez uma cabana De lá E ficava lá Na noite Ele acordava Para fazer Salat Naquela noite Acordava Para fazer Ibada 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 E chorava Dizia assim Oh Allah Na sua súplica Quando ele fazia Ibada Oh Allah Eu não posso Te dar a mesma Devoção Durante o dia Porque eu estou Nas mãos De um ser De alguém Que é meu senhor Alguém que pagou Por mim A noite É Allah Não me tira Esse privilégio Todas as noites De eu estar Próximo de ti Mas aquele senhor Que havia lhe comprado Aquele patrão Ficava na dúvida Aquele homem De tanto lugar Bonito E ele foi escolher O lugar sujo Por que? Sabem por que? Porque ele queria Se isolar Somente para adorar Allah Um lugar Onde ninguém Chegaria a lhe incomodar Um lugar Onde ninguém Passaria por lá Mas aquele senhor Que havia lhe comprado Ficou curioso Quando ia espreitar O que ele estava A fazer lá E viu uma luz Saindo da lixeira Daquele local Que ele considerava lixo Um aroma Agradável E ele teve Mais curiosidade Essa luz Esse brilho Vem de onde? E ele aproximou Aproximou Encontrou Aquele seu servo A fazer ibada A noite Fazendo essa súplica Allahumma Oh Allah Eu não lhe posso Dar toda a minha devoção Durante o dia Porque Estou ocupado Com os trabalhos Do meu senhor Aquele que me pagou Mas oh Allah Não me tiro O privilégio De estar contigo Durante todas as noites Aquele senhor Foi contar A sua esposa No quarto Sabe o que Que o nosso Trabalhador anda a fazer? Sabe o que Que o nosso Servo anda a fazer? Eu não posso Lhe contar Temos que ir ver Na noite Ele procurou Um lugar sujo Um lugar onde Ninguém olhava Exatamente Para ninguém chegar E na noite Os dois chegaram Viam aquela luz Que saia Daquele local Imundo Para eles Que ninguém Dava valor Chegaram até lá E aquela senhora Escutou Aquele trabalhador A dizer Oh Allah Durante o dia Eu não lhe posso Lhe dar toda a atenção Toda a devoção Porque estou Nos trabalhos Do meu senhor Mas na noite Allah Não me tire Não faça com que O meu senhor Pense até me tirar Durante a noite Eu não ter nem tempo De dar adoração Para si Aquela senhora Começou a chorar No dia seguinte Chamaram ele Chamaram ele E nós ouvimos O que você falou ontem Nós ouvimos O que você falou Para Allah ontem E nós decidimos Chegamos a uma conclusão Vamos libertar a você Se a partir de hoje Já não é nosso trabalhador Se a partir de hoje Já não trabalha para nós Sirva o teu Allah Como você quiser E ele começou a chorar Disse Antes de eu sair Antes de vocês Me deixarem eu livre Deixem que eu faça Dois recates E ele fez Dois recates E disse Oh Allah Eu fiz de tudo Para manter isso Secreto Entre eu e você Mas estes senhores Acabaram de descobrir Não serei alguém Que vive no mundo Depois do seu segredo Ser espalhado Oh Allah Me tire deste mundo E ele morreu assim Por isso eu quero dizer Muitos dos nossos irmãos Eu sei que muitos Dos nossos irmãos Fazem muito sacrifício Nos seus trabalhos Para virem aqui Mas faça isso Por Allah Não vem aqui Para mostrar Que fizeste um grande Sacrifício Está a ver tempo Não se faz alguém Que sempre corre Que não tem tempo De dar salão Assalamu alaikum Não Jove 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 E assalamu ala ala Como seria bonito Se você fizesse isso Para Allah O sacrifício Que você faz No teu trabalho Para deixar lá Para vir aqui Fazer o salat E sentar E escutar Um pouco da palavra De Allah Somente guarda isso Você com Allah E por favor Pensa na sua casa Um local Sozinho seu Se a sua esposa Saber Se o seu filho Saber Se ninguém saber Acorde você Sozinho Fala com Allah Chore para Allah Sozinho Não precisa Que ninguém saiba Porque a única pessoa Que há de entrar No cabra É você sozinho Você há de morrer Sozinho Você há de ser Enterrado sozinho Você vai ser Ressuscitado sozinho Você vai estar Perante Allah Sozinho Todas essas pessoas Que te atrapalham No mundo Ninguém vai te acompanhar Você vai estar sozinho Por isso Procure sempre Fazer as coisas Sozinhos para Allah Não procure espalhar tudo Não procure mostrar Sempre que você está Noibada Não Faça você sozinho Se na sua casa Tem um local Onde ninguém chega Procure esse local Faça desse lugar Um tesouro do Jannah Um paraíso Dentro dos pequenos Paraísos do Jannah E Allah vai te aceitar E Allah vai te receber Que Allah nos faça Nós vivermos Como servos de Allah Que Allah Subhanahu wa ta'ala Sempre nos dá Um coração Ligado com Allah E não esquecermos Sempre Que o nosso Allah Está de olho No nosso coração Assalamu alaikum comfortable Meio Boa 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 Tchau, tchau.